Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou professor de História, trabalho aqui em BH, em Minas Gerais, trabalho na Rede Particular e na Rede Pública na Prefeitura de Betim, que é da região metropolitana aqui de BH. Fui convidado para fazer esse vídeo, é um vídeo curtinho, de cinco minutos, e o historiador fala cinco minutos, é quase nada, praticamente para me apresentar. A ideia do vídeo é a gente ter uma comemoraçãozinha sobre o bicentenário da independência do Brasil, o momento que está chegando, é tão importante para nós. E dentro desse projeto da Ampu, eu escolhi um texto de Keaton Fitz, que é uma americana, e o texto é Os Estados Unidos e Independência do Brasil, Uma História Escondida. Dá para ver que é uma americana que está falando, porque bota primeiro os Estados Unidos na frente, depois vem com uma ideia de uma história escondida, que a gente vai ver que não é tanto. Apesar de ela trazer informações que eu realmente não conhecia, que era um pouco escondida assim, que é a ideia de alguns personagens brasileiros que saem do Brasil com ideias republicanas, no período em que a gente é bem monarquico, vão para os Estados Unidos para fazer influência. Tirando isso, a interferência americana na independência do Brasil e no processo de reconhecimento de independência é fato. Quando a gente está com os alunos no ensino fundamental, ainda na educação básica, a gente fala bastante sobre isso, principalmente ali no oitavo ano. A gente, olhando até na BNCC, as habilidades do oitavo ano, a partir da quinta habilidade, é justamente perceber esse processo de independência do Brasil. Quando eu, em sala de aula, vou discutir o processo de independência, eu acho super importante demonstrar para eles os dois ideais, os dois modelos de independência que acontecem na América Latina. O americano, da independência americana, e o francês, da revolução francesa, da revolução do Haiti. Os dois modelos são muito diferentes e, por isso, também adotados por grupos sociais diferentes. E é que, quando a gente trabalha com os meninos, isso já fica cada vez mais claro para eles. Porque o modelo americano corta o pacto colonial, a gente se distancia da metrópole, consegue autonomia administrativa. Por causa que a gente consegue só a administrativa mesmo, porque a autonomia econômica acaba não sendo alcançada por muita influência, também dos Estados Unidos, mas da Inglaterra. Só que a estrutura social pós-independência entre a elite é a mesma. A mesma elite local que aqui estava, antes da independência, se mantém em elite local, bem posicionada, agora com mais acesso ao poder ainda. E era o interesse. Por isso o modelo americano foi adotado aqui no Brasil. E por isso, apesar de sermos uma monarquia, dentro de toda uma conjuntura maluca, do filho do rei de Portugal, do príncipe herdeiro, proclamada a nossa independência, apesar de sermos essa monarquia, nós seguimos o modelo americano. E por isso, para os Estados Unidos, era tão aceitável a nossa relação com eles. Por dois motivos. Primeiro, que mantendo uma monarquia entre as repúblicas, nós conseguimos... A gente ficava um pouco distante da América Latina, que para o imperialismo americano era interessante, e também não gerava muita estranheza, porque os ideias republicanas até estavam aqui, mas a ideia de manter o poder nas elites e não na participação popular na independência acontece. O outro modelo é o modelo francês, que é justamente a ideia de mudança de estrutura social. Você fala que no Brasil tem uma independência, mas não acontece aqui. A liberdade dos escravos, o fim da escravidão, como também aconteceu nos Estados Unidos, detalhe, comparação interessante, é bom, é escancarado a participação americana, a influência americana na nossa independência. Eu trabalho isso com os meninos mais ou menos, assim como os meus alunos, eu gosto de passar dois textos. Um texto vendendo o peixe da independência americana, do modelo de independência americana, e o outro vendendo o peixe do modelo de uma independência, seguindo as ideias da Revolução Francesa. Separaçado em dois grupos, um grupo vai ler um texto sobre a independência americana, e o outro sobre a independência, uma independência usando os modos da Revolução Francesa. No final, cada grupo apresenta, a gente faz um debate, e assim os alunos entram em conjunto, na percepção de que existiam grupos sociais de influência, que existiam ideias por trás da independência, que as pessoas construíram de acordo com seus ideais, com intenções à parte, com muitas ideias no fundo, e assim rapidamente os alunos conseguem também se sentir dentro daquele processo de independência. Dentro de sala de aula eu já fiz algumas vezes essa atividade, Deus super certo. E o texto da Keaton Fritz pode também ser utilizado na sala, justamente para eles depois terem essa percepção de como o americano olha para a nossa independência. Pessoal, tem que ser curto, como eu disse, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!